O delineador tem que fazer isso aqui, ó. Tá lavado. Mostrar a piscina. Vamos lá, velho. Olha o seu vício. Caralho. Caralho, tu tá top alto, mano. É cristal líquido? Ou é plasma? Não, é cristal líquido. Ele vai reduzir a Toyota e vai vir. É bomba, éITo? Olha a piscina. Caralho! Vai embora, vai embora, vai! É foi ali. Vamos lá. 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 Woo! La-la. O que compensa é essa nossa paisagem. Olha queuros! Ahawa! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.